Fala pessoal, nesse vídeo eu irei fazer a migração desses clientes aqui desse servidor para um outro servidor, no caso de uma RB3011 para a RB... uma CCR na verdade, uma CCR1009. Aí vai ser o seguinte, eu não estou lá no servidor fisicamente, mas eu irei fazer as configurações para transferir de uma para outra manipulando, porque eu não estou fisicamente no local aí, eu vou colocar ela para servir com tipo Switch, a 3011. Aí eu irei fazer vilãs, vou brincar um pouco aqui com as vilãs, ali está ela, a foto dela lá no servidor e se olhando bem não tem como colocar os cabos da 3011 para a CCR, porque não vai ter porta o suficiente. na 3011 tem cliente somente via rádio, e o roteador local lá, onde fica o servidor, tem o roteador, o roteador fica direto na porta 5, daí vamos para a configuração agora. O motivo pelo qual eu irei fazer esse procedimento é porque a RB3011 ela tem um probleminha, eu acho que é de fábrica, porque ela fica desconectando as portas elétricas do nada, não tem dia, não tem hora, ela desliga as portas e liga novamente, aí acaba derrubando todos os clientes que tiver nelas. A porta SP, SFP não é de boa, mas as portas elétricas, todas elas desligam e ligam novamente, tipo questão de segundo. Eu já vi relatos de outros usuários com o mesmo problema também, tipo se alguém que está vendo o vídeo conhece esse problema e que sabe a solução, se puder me passar aí nos comentários eu estarei dando uma olhada, que me ajudaria bastante. No entanto eu irei fazer esse procedimento, vou deixar ela bridge, se continuar com o problema tido de ficar desligando as portas, eu irei ir lá retirar ela fisicamente e dar um jeito de colocar um switch, porque os cabos não vão caber todos nas portas lá, pra mim é desativar ela né, porque os clientes ficam reclamando que a gente fica caindo. É uma queda rápida, tem usuários que percebem, principalmente usuários de IPTV, que a TV vai travar, quem joga também, as vezes o roteador demora mais a conectar, a subir a conexão com o PPPoE novamente, enfim, uma série de problemas que é causado. Enfim, bora para o vídeo, vou mostrar aqui o outro servidor, que é o Taper FTTH, esses são os clientes da OLT, tem cliente de rede UTP também aí misturado, então essa é a concentrador principal, que é a CCR 1009, vamos lá, abrir aqui o inbox, entrando aqui agora na minha concentrador principal, também está como roteador de borda, porque eu irei depois comprar uma 4011 para retirar os clientes dela, e desafogar mais ela, porque ela está fazendo tudo no momento. Vamos agora, e aí tá ó, a interface 2 é a porta que vai para 3011, que está selecionada aí na tela, vamos agora abrir o inbox novamente, abrir o inbox novamente aqui, para abrir a 3011, vou mostrar ela aqui ó, esse é os clientes que estão nela, não são muitos não, são poucos, a gente tem que fazer aqui a manipulação para eles autenticar direto na CCR, a interface 3, a interface 4, a interface 5, a interface 6 também, eu irei agora criar as vilã, aqui na 3011, adicionar uma vilã, vou colocar aqui a vilã, deixa eu ver, o do primeiro ap, essa aqui vai ser para o ap do lado krauna, o id da vilã, eu vou colocar 10, eu dou um aplicar, e eu vim vir aqui ó, e já vou ver os próximos nomes também, a primeira aqui era do lado Marroal, mas já já eu corrijo. Vamos para a próxima vilã agora, vilã, AP. Vamos para a próxima vilã agora. a laranjeira o conde 30 eu tô pegando aqui meio desorganizado mas vou colocar agora o zelan do ap maruá vai ser o 10 na altura do primeiro aqui deixa eu mudar o carro 11 só para me alterar o outro lá o que já tem 10 a colocar essa luz que é o segundo para deixar na ordem e o maruá vai ser o primeiro vou colocar o 10 o id 10 para aplicar ok ok também show todo ok a gente tá tudo aqui em baixo da interface 1 sim as vilã esqueci de falar tem que ser na na interface que está indo direto para a borda, que é a CCR, tem que ser na mesma interface, aqui é para criar as bridge, eu venho já criar bridge aqui, vou fazer aqui agora na CCR, as vlan, vamos lá menu vlan, adicionar aqui uma vlan, vlan, ap, marroá, o id10, a porta vai ser a porta tapera pppoe, interface 2, que aqui está a nossa 3011, dão copy, vlan, ap, krauna, id20, a mesma interface, dão copy, novamente, vamos agora para a vlan, do ap, laranjeira, cor id30, ou aplique, ok, ok em todas, pronto, já foi criado, tem que criar agora os servidores pppoe para cada vlan que foi criada, vamos lá em ppp, pppoe service, aqui estão os clientes que já estão conectados, vamos aí, pppoe serve, vou pegar aqui a, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui pela ordem, pelo service 8, eu dou um copy, aí eu vou só mudar aqui a interface, para a vlan que eu quero, eu dou aplicar, agora eu dou um copy novamente, mudo a interface, e aí vai, copy novamente, a outra vlan, é ok, aplicar é ok, aqui está as profiles, de planos, aqui os clientes ativos, no momento, aqui os clientes por ordem de consumo, aqui em as interfaces, e aqui em as interfaces, e aí, agora eu preciso abrir aqui o meu sistema, para fazer a migração dos clientes, de um servidor para o outro, abrir aqui o sistema, abri aqui o sistema, o sistema que eu uso é o bisweb, aqui o sistema que eu uso é o bisweb, aqui o mapa da pera rádios, aqui os clientes que eu vou migrar, agora eu vou voltar aqui, 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 eu venho aqui, em redes, em redes, servidores, configurações, está aqui o mapa da pera rádios, configurações, deixa eu procurar aqui, e a opção migrar clientes, eu nunca fiz isso aqui pessoal, lembrando, fazendo aqui pela primeira vez, parece que eu estou meio atrapalhado, deixa eu entender aqui, migrar tapera rádios, para tapera rádios, não, pera aí, migrar tapera rádios, para tapera FTH, migrar 18 logins, está vendo, tem 18 clientes só, migrar, pronto, fez a migração aqui já, agora vamos fazer o que, vamos ver aqui agora na, na RB, olha, é bom que não derrubou os clientes ainda, não derrubou os clientes ainda, então vamos aqui para, ó, quantidade de clientes, zero, já foi retirado os clientes, só que não, saiu ainda, os PPPoE, não desconectou ainda, mas enfim, vamos aproveitar e fazer aqui as bridge, criar as bridge, vamos lá, ap1, pronto, vamos aplicar, bridge criada, agora dei um copy, bridge, ap2, aplica, e um copy novamente, bridge, ap3, ap3, aplica, então copy novamente, tem que criar bridge, para o roteador, da casa lá, no qual, é, tem internet lá para o pessoal lá, na casa onde fica o servidor, senão ele não vai funcionar, porque é uma interface 5, e ele vai colocar em tempo, eu esqueci de fazer as velã dele, eu vou fazer agora, Vamos lá agora fazer Espera Vou fazer aqui logo Colocar aqui Adicionar as bridges Na interface Na verdade é adicionar as interfaces na bridge Escolha aqui qual bridge A bridge da Ether 5 Criar logo aqui a VLAN VLAN Ether 5 O ID 40 Então vou aplicar Criar a VLAN Agora na bola também Vou dar um copy VLAN Ether 5 Ether 5 Com o ID 40 A interface é A2 mesmo Igual as outras ID 40 Então aplicar em OK Tem que criar também Deixa eu ver Pronto Tá tudo criado Vamos agora Vamos agora Para as bridges PPP A verdade é a bridge E adicionar aqui E adicionar aqui A interface 3 No AP1 Que é o Marroá Eu dou um Aplicar Aí já vai derrubando os clientes Quando eu dou um aplicar Aí já é para eles ir subindo lá Vamos lá Adicionar a VLAN Também do Marroá Entendeu? Vai ser a VLAN Junto com a interface E a bridge entre elas A bridge vai ser para interligar as VLAN com a interface Derejada E todas as VLANs Emanam de uma mesma porta Daí As VLANs É a divisão Para as interfaces Através da bridge Adicionando aqui o resto Dá um copy A VLAN K1 É isso aí A bridge AP1 AP2 Duas interfaces em cada bridge Aqui vai ser a bridge Junto com a VLAN Vamos lá Agora interface 5 Não, não É isso aí mesmo Laranjeira Interface 5 Com a bridge 5 Da interface 5 Novamente Agora adicionar a VLAN da interface 5 Ok Com a bridge 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 Com a bridge